Sei que vim do vazio, do inominado, do sem forma, do misterioso. E aqui estou, neste mundo manifesto, preso a esta forma que se desumana e cercado de outras mil formas. Que nem mesmo em pensamento se esvaziam. Para que eu possa viver a minha plena liberdade e não ter de suportar a ilusória vivência e a cada momento apenas me transformar. Sempre de outra forma e nada mais que outra forma. Nada mais que outra forma. Não sei a que distância e a que tempo estou da minha realização de ser. Só sei que estou aqui, neste mundo manifesto, vivendo a cada instante como uma barata tonta. Ora sendo ou querendo ser isso. Ora sendo ou querendo ser aquilo. E no fundo, sendo nada. Ou quem sabe, sendo tudo. Andei, 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 andei. E no andar fiquei, porque no andar, a nenhum lugar se vai. E ficando, em todo lugar se está. Andei. E de ilusões vivi, porque no andar, ilusões se criam. E no ficar, as ilusões se esvai. Andei, 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 andei. Andei ficando e ficando andei. Nesse falso dilema do ser dividido, que não sabe se anda ou se fica. E nem mesmo em que lugar se está. Andei, andei, andei. Quanto mais tento quebrar esses inexistentes grilhões, querendo me aproximar da realidade primordial, não percebo que é um jogo ilusório. E não preciso tentar me aproximar, pois sempre estive dentro dela. Quando estiveres, porém, vazio de todas essas coisas, e principalmente no vazio de tu mesmo, tu então estarás pleno de tudo. Porque o tudo é o vazio de todas essas coisas na plenitude de si mesmo. E o nada é o cheio de todas essas coisas do não ser de si mesmo. Aqui estou, eu, prisioneiro do meu próprio tempo e espaço, comprimido neste corpo esquelético e apenas tem um lápis de duração que chamam de vida. Só criando permanentes conflitos que oscilam a todo instante. Estou onde sempre estive. E eu, inutilmente, buscando a saída quando saída no ar. Se a minha implosão interior não me desencantar da ilusão que nos envolve. E no vazio, eu me encontrar. Estou onde sempre estive. No eterno vazio, sem começo nem fim. Sei que é preciso e urgente a saída. Desse ilusório vale das sombras que eu mesmo criei. Ou me fizeram acontecer o prêmio ou o castigo. Para estar no ser real, o eterno agora, onde verdadeiramente. O eterno agora, onde verdadeiramente. eu sou. Hoje sendo isso, amanhã sendo aquilo. Na infinita brincadeira do uno que se faz muitos. E de repente, num instante mágico, se torna um novamente. No absoluto deleite de si mesmo. De tudo que aparece, e desaparece. Tô aqui, que é lugar nenhum. Tô aqui, que é lugar nenhum. Pari